A Secretaria da Mulher, algumas entidades juvenis que trabalham nessa área, o Ierma também participou com a gente e a Maísa era do Centro de Convivência Irmã Clara, lá na Vila São José. Assim foi a escolha das nossas meninas. As das zonas rurais estão sendo escolhidas por uma pessoa da comunidade dentro das escolas da região que compreende na varéia do grupo. Tá bom? Aproveitamos para...